E aí, beleza? Com vocês, velho nobre. Vamos lá então, conferindo agora o tão sonhado aí, Gran Turismo Esporte, né cara? Finalmente chegou o Gran Turismo de PS4. Vamos lá, seja bem-vindo. Obrigado por fazer download da versão beta. Ba-ba-ba, corrida diária. Complete seus objetivos diários, você receberá um carro de presente ao completar a maratona de pilotagem 42.195 km. Beleza? Seu primeiro carro. Como recompensa por jogar a versão beta, nós vamos lhe dar seu primeiro carro como presente. Os carros adquiridos na versão beta também podem ser usados na versão comprada do jogo. Isso aí. Tudo que a gente ganhar aqui na beta vai ficar e a gente vai poder usufruir lá no jogo. Beleza? Vamos lá então. Seu primeiro carro. Caraca, mano. Olha que gráfico, mano. Pra quem jogou os outros Gran Turismo, tá muito lindo, velho. Tá top do top, hein? Adicionado a garagem. Nosso primeiro carro aí. Corrida diária concluída. Ganhamos o que aí? Honda Civic Type R, mano. Olha isso. Adicionado a garagem já. Então é isso aí. Começamos aqui no menu. O jogo começa com 50 mil ali, né? De dinheiro. Esse carro Type R aí, Civic Type R, que eu acabei ganhando. Foi porque eu tinha jogado antes. Só que eu deletei minha gravação. Eu não entendi muito bem porque continuou a corrida diária. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco aqui do menu, né? Aqui temos o modo campanha. Escola de pilhotagem, né? Aquela velha escolinha pra gente tirar nas habilitações. Olha isso, cara. Se você vai falar de alguma coisa, aparece uma imagem de um carro ali, linda, mano. Tá muito bonito esse menu interativo. Menu dinâmico, né? Temos aqui desafio de missão pra experiência de circuito. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos entrar na escola de pilotagem só pra gente sentir mais ou menos aí como é que tá. Aquelas provinhas. Pra quem não quiser assistir, dá uma adiantadinha no vídeo e já cai lá. Que eu depois vou tá fazendo experiência de circuito pra gente ver como é que tá a corrida. Beleza. Aqui temos arcade. Corrida única. Prova de tempo. Prova de drift. Cara, olha isso. Corrida personalizada. E tela dividida para dois jogadores. Quem quiser jogar em casa aí, né? Aqui já tá tirando a dúvida. Quem quiser jogar com amigo em casa, aqui já pode ter a tela dividida para dois jogadores. Esporte aqui é competições, né? Que a gente pode tá jogando online. Central de marcas. Aqui são as marcas que vão tá disponíveis no jogo. Na América. Ford, Chevrolet, Dodge, Fennet. Não sei se só são... Acho que só vão ser esses, né? Pelo visto são 160 carros, se eu não me engano. Europa, temos Jaguar, Astro, Marte, McLaren, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Mini, Bugatti na França, Alpine, Citroën, Peugeot, Renault, Suíça, tem essa aí que eu não sei pronunciar, Itália, Alfa Romeo, Ferrari e Lamborghini. E teremos a Ásia, Pacífico. No Japão teremos Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, carros da Gran Turismo, Lexus, Daihatsu, Mistubishi e Hyundai na Coreia. Beleza? Aqui é o modo esporte que eu falei pra vocês. Participação na corrida. Participe de corridas diárias e campeonatos. Aqui é campeonatos online, tá? Lê os relatórios, pá. Aqui a gente pode tá entrando aí. Eu vou tá fazendo também um vídeo com uma corridinha lá nesse modo aí online. Oficina. Editor de padrões. Ah, mas eu quero saber aí que, como é que eu vou, se o Gran Turismo pode tunar o carro, bababá. Agora pode, mano. Você vem aqui em oficina. Mude o carro atual, mude as configurações do carro, mude os padrões do carro. Mude padrões de capacete e tudo, pá. Aqui a gente pode selecionar o carro, né? Na garagem. A gente pode vir aqui, por exemplo, selecionar o Civic aqui, mano. Configurações do carro. Vender. Tá aí ele. Ver carro. Mudar plano de fundo. Vamos botar outro plano de fundo aqui pra ver. Como é que fica. E tá aí o Civic Type R, mano. Olha que lindo o carro, velho. Que top. Mudar equipamento de corrida é preciso ter um nível 5 ou superior para mudar. Beleza? Mudar padrões do carro, configurações do carro. Beleza. Vamos lá. Personalização é aqui. Editor de padrões, mano. Edit padrões do carro, edit padrões do capacete, pá. Aqui você escolhe, ó. Pode editar o padrão do carro, do capacete ou do macacão do piloto. Aqui é só nível 5, né? Que vai abrir o que falou. O do carro aqui. Vamos dar uma olhadinha breve, rápido. Eu não vou mudar nada. Mas aqui você vê em pintura. Roda. E você pode mudar a cor. Mudar a cor aqui. Sólido, metálico. Cores espaciais. Não tenho ainda. Ok. Cor da roda mudada. Tá aí. Decalque. Selecionar plano de fundo. Visualização. Aqui. Decalque. Ah, mas eu quero personalizar. Pá. Carroceria. Capô. Espelho lateral. Aerofólio. Carroceria. A gente vem aqui do lado. Adicionar camada. Esquerda. Aí tem uma variedade. Isso porque aqui é aberta, né? Tá tudo fechado aqui ainda, mano. Essas coisas. Mas aqui, por exemplo, a gente vem aqui. Formatos. Tá aí o que tem de coisas aí pra gente tá editando. Ficou pegada de... De edição aí, né? Só a edição. Olha o que eu tô falando. A edição de desenhos que você pode colocar. Tem uma vasta variedade aí. De Need for Speed, né? Aquela de botar adesivo. Botar pá, pá, pá. Cadê ali? Deixa eu achar aqui os adesivos de... Logotipo de marca aqui. Que eu tô falando. Isso aqui. Esses adesivos aqui, ó. Que antes, em Gran Turismo, você não podia editar, né, cara? Botar tudo quanto é adesivo no carro. Encher o carro de adesivo aí. Então, teremos uma variedade enorme de adesivo. Olha isso. Beleza? Só pra gente tá dando uma conferidinha rápida pra galera ver... Como é que tá. Beleza? Salvou. Então, é isso aí. Salvou. Vamos lá. Aqui tá tudo bloqueado. Foi só uma préviazinha ali do menu. Vamos então lá na campanha. Escola de pilotagem. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na escola de pilotagem. Como é que tá isso? Escola de pilotagem. Aprenda o básico desde o controle do carro. Pá, não deixou nem dar tempo de você ler. Já tirou. Iniciante. Vamos lá. Largando com o carro parado. Aqui temos dificuldades, né? Iniciante. Intermediário. Vamos de profissional aí. Tudo desligado. Piloto automático desligado. Linha de condução, blá, blá, blá. Essas condições podem ser alteradas a qualquer momento pelo menu de opções de direção. Controle esquerdo. Botão em direção. Vamos aqui. Controle esquerdo. Acelerar e frear. Acelerar no R2 e frear no L2. Ok. Ok. Vamos lá então, né? Vamos iniciar aqui. Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Aquela velha imagem de dentro do carro e... Largamos. Olha isso, cara. Olha como tá bonito. Emblemão da Mazda ali, mano. Aquele velho ouro, né, cara? Aqui é só início anzinho, né? Lembrando isso aí. Cara, não gostei daquelas duas barras ali. Olha aqui. A premiação. Resumo de rendimentos. Prêmio em dinheiro. Distância percorrida e experiência. Distância percorrida e a experiência é 19. Pra gente chegar no nível 2, falta 68 ali. Vamos ao segundo evento. Lembre aí, quem não quiser assistir essa parte de provas e direto pro... Pra parte que eu vou dar uma volta lá, né, na pista, é só dar uma adiantada no vídeo, beleza? Beleza? Passe por dois portões para chegar à meta. Sem colisões, isso aí é claro, né, pai? Portão 1. Portão 2. E o velho ouro. 2.500 sem dinheiro. Distância percorrida e experiência é mais 20. Olha lá, temos o nível de experiência, mano. Vamos pro evento 3. É o evento 3. Passe por quatro portões antes de chegar à meta. Beleza. Tá aumentando. Vamos que vamos. São quatro portões. Um. Segundo. Mais um orito. É, o começo tudo é fácil, né, mano? Prêmio em dinheiro 3.000, distância percorrida, experiência é 20. Falta 28 pontos para chegarmos ao nível 2. O começo é tudo flores. Daqui a pouco começa a ficar difícil o negócio. Usar os freios para parar. Operação básica. É aquele negócio de você vir correndo e parar em cima da faixa. Vamos lá, então. Iniciar. Aí sim, hein. Aí, aí. Tamo mais ou menos. Aquele ourozinho. 3.600 de prêmio. Distância percorrida, nada, mano. E 21 de experiência. Agora só falta sete pontinhos para a gente subir nível 2. Selecionar evento. Evento de número 5. Usar os freios ao parar a 100 metros. Tá começando a ficar mais ou menos difícil. Vamos lá. Aí sim, hein. 9.705. Tem que ser o ourinho. Prêmio em dinheiro. 4.200. Distância percorrida, 0.1. É 100 metros. Experiência 22. Vamos subir para nível 2, hein. Isso aí. Você alcançou o nível 2. Avançou, né? Alcançou, não. Vamos para o evento de número 6. Usar os freios ao parar a 200 metros. Usar os freios ao parar a 100 metros. Aí já pega mais um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Ouro de primeira, mano. Aí sim, hein. R$13,957, velho. Caraca. R$4.700 em prêmio, em dinheiro. R$200 metros e mais experiência. Vamos selecionar. Ah, velho, não abre por que você não fala ali durante o cara. Tento me concentrar pra poder fazer aquele velho ouro, né. Que tem que ser, no mínimo, o topo do topo, mano. Olha isso. Vamos usar freios para parar carros de alta potência. É, lasqueira agora. É um Bugatti, mano. Vamos ver como é que tá isso por dentro. E lá, bagaça. Olha o corte. Olha o giro do motor da criança. É, la zorra. Falha, mano. Já viu, né. Já vi tudo. Bugatti é muito louca, mano. Aquele velho pratinha vai esquentar pro ouro, hein. O ouro é R$10.100. Eu fiz R$10.274. Vamos lá. Isso aí. Eu falei o quê? O pratinha dá pra esquentar pro ouro, mano. 10.023, hein. 5.200 em dinheiro. Milhagem, que eu não sei pra que serve ainda. Distância percorrida. E experiência. Vamos para o nosso... Parece que meu último evento, hein. Oito. Depois é um presentinho. Não sei se vai ser evento ou se vai ser direto presente, mano. Tente fazer uma curva. Olha isso. Tente fazer uma curva. Olha a pressão. Vamos lá, né. Vamos lá. Não sei se é a última prova ou se é depois daquele... Tem uma caixinha de presente. Não sei se vai ser um presente ali, ó. Relaqueca o Mazda, mano. Tente fazer uma curva. Vamos lá. Tá muito bonito esse jogo, cara. Pena que eu não achei um patrocinador ainda pra me dar ele, né. Mas tudo bem. Fazer o quê? Vamos que vamos. Prata, mano. É, o prata é sempre pra dar esquentadinha no ouro, né. Caiu, velho, o ouro. Chegou. Sempre tem que ter aquele pratinho pra esquentar pra depois o ouro, né, mano. Vamos lá. Cinco mil e oitocentos em dinheiro. Já temos com esse cincão aí, oitenta mil, hein. Vinte e três de experiência. Opa, só falta setenta e seis pra chegar. Selecionar evento. Presentinho. É, parece que não tem descrição, então vai ser presente, mano. Escola de pilotagem iniciante 1 concluída. Você recebeu um carro de presente. Olha isso, é uma roleta, mano. Vamos que vamos. Ganhamos o quê? Um Toyota, mano. Toyota 86 GT 2015. Isso aí. Mais um carrinho pra adicionar nossa garagem, né. Marco atingido. Ademar Nobre concluiu todas as lições da escola de pilotagem iniciante 1 e ganhou o seguinte recompensa. Toyota 86 GT 15. Isso aí. Vamos aqui a controle sua velocidade nas curvas. Número 9. Ah, cara. Não tá disponível. Essa funcionalidade não está disponível nessa versão. Então é isso aí, né. As provas aqui só foram ser feitas até a 8. Teremos aí até, se eu não me engano, até a 50, cara. Pelo que eu tô vendo ali embaixo, é 50, hein. Mas tá muito top esse modo aí, mano. É clássico, né, velho. Gram turismo é gram turismo. Tempo onde correr, mano. Essas provas aí de... Tipo, uma habilitação que você tem que tirar pra correr é muito top. Não tá classificado como habilitação, né. Mas fazer o quê? Vamos lá. Vamos voltar. Tudo concluidinho. Então, podemos correr a 9. Então, vamos voltar, né. Vamos voltar. Desafio de missão. E experiência de circuito. Vamos logo aqui em experiência de circuito, né, mano. Pra gente dar uma olhada como é que tá isso. Experiência de circuito. Saber é mais os pontos de frenagem, pá. Então, essa pista é disponível. Se eu não me engano, são as que estão as mais claras, né. Corolade Springs e Dragon Trail. Vamos de Dragon Trail. Setor 1. Vamos dar logo uma volta aqui, né, cara. Vamos dar uma volta nessa pista pra gente ver como é que tá isso aí, mano. Olha o carro. Um Jaguar F-Type GR.3, mano. Vamos ver como é que tá isso aí. Vamos lá. O ouro ali tem que ser 1.44.400. Prato 1.48. Olha a diferença. Tá grande do ouro pro prato, hein. Mas... Vamos dar início aí pra gente ver como é que tá, mano. O negócio é pilotar uma volta. Vamos lá, então, né. Que isso, cara. Isso não é um carro? Parecendo mais uma nave, mano. Segura. Segura que o bicho aqui é forte, hein. Olha lá, tamo a 190 rapidão, mano. Caraca, velho. A sensação de velocidade tá muito grande. Poxa, reduziu demais. Poxa, reduziu demais. Cara, reduziu muito antes. Não sei se vai dar ouro. Não sei se vai dar ouro. Agora, hein. Vamos lá, então, né. Vamos lá. Pé embaixo. Vamos ver o que é que dá. Boa retomada perfeita. Enfolgação com esse carro. Painelzão. Painelzão. Mano, eu acho que demorei muito na retomada. Vamos lá. Concentração total, hein? Quatro, dois, quatro, três, hein? Caraca, chegamos no ouro, mano Quatro, quatro, cento e trinta Dá pra melhorar, né? Mas vamos deixar aí como tá, mano Dá pra melhorar aí porque Eu dei uns vacilios nas curvas Que eu senti que dá pra melhorar aquelas curvas lá Então é isso aí Cinquenta e cinco mil, cara Por conseguir essa prova em ouro, mano Olha isso, que delícia Milha 120 Distância 5.4 E 185 de experiência Nível 3 Isso aí, hein? Na humildade chegamos lá Selecionar evento Aqui agora temos os setores, né? Setor 1, setor 2, setor 3 Pra gente dominar aí cada setor Tentar dominar esse setor 1 logo Acredito que eu fui mais ou menos bem Nessa curva... Caraca, ouro de prima Isso aí, hein? Ouro de prima Dá pra dar uma melhoradinha nessa última curva aí Que eu fiz, mas vamos deixar assim, né? 3, 4, 462 37 mil, olha isso Que delícia 20 mil milhagem Distância percorrida 1.9 E 124 de experiência, mano Essa onda de ouro aí é... Vamos lá, nível 4, hein? Vamos ver esse setor 2 aqui, né, mano? Selecionar setor 2 Vamos ver o que é que dá nesse setor 2 É esse setor 2 aí que eu achei que podia melhorar É ele mesmo Tem aquelas curvas ali atrás, mano, que eu senti que eu preciso melhorar Caraca, mano, ouro de prima de novo 3, 3, 859 E olha que eu achei que eu tinha que melhorar lá, hein? 37 mil Mais 10 de milhagem 1.8 de distância E experiência mais 124 Precisamos de 167 Pra subir agora Próximo nível de experiência Pra o nível 5 Último setor a ser dominado Vamos lá Vamos lá Último setor a ser dominado Isso aí Marcha em cima de marcha Retomada 30 31 aqui ainda na quina, mano 35, 36, 900 É aquele pratinho pra esquentar, né? Vamos lá Vamos que vamos Agora parece que dá Se eu não errar nessa frenagem Chega lá no ouro Caraca, mano Foi ouro Saí, hein? Mais 37 mil, mano Olha pra quanto a gente já vai lá 247 mil de grana A gente já vai chegar lá no jogo, hein? Mais 124 de experiência Agora só falta 43 Pra gente chegar no nível 5 Concluímos tudo o ouro aqui, né, pai? Então é isso aí Beleza? Vamos ficando por aqui Próximo vídeo aí A ser concluído Que eu vou fazer Vai ser de um multiplayer, né, cara? Online pra ver Como é que tá isso aí, mano Então é isso aí Beleza, galera? Deu pra gente conhecer um pouco aí Do Gran Turismo Esporte Falou Muito obrigado pela atenção E tudo de bom Até O próximo vídeo De Gran Turismo Valeu Obrigado